Com a proximidade das festas de fim de ano, aumenta a procura e a venda de fogos de artifício. Mas o uso desses artefatos requerem muito cuidado. Pois é, Sabine, nessa época do ano, infelizmente, acontecem acidentes e sequelas, né, que são irreparáveis. Nesta loja especializada em fogos de artifício, os artefatos ficam em um lugar separado, sinalizado, como deve ser. A venda só é permitida para maiores de 18 anos. O modelo mais procurado é o 12 por 1, que custa 30 reais e é facilmente acionado. O uso correto dele, como você já viu, eu já tirei 3 da caixa, né, isso então significa que nunca só um na mão, certo? Então a gente encaixa 3, certo? Aqui. E sempre o primeiro que você vai soltar o estupim dele do lado contrário dos de baixo. Então você vai deixar aqui, vai tirar esse lacrezinho, vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui. E vai soltar o foguete. Sem problema algum. É importante que o equipamento esteja sempre calçado no chão ou em cima de uma bancada de tijolos, por exemplo. Principalmente no caso de baterias como esta, que quando entram em ação, provocam um forte impacto. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2001 e 2010, mais de 100 pessoas morreram em todo o país. Vítimas de queimaduras por fogos de artifício. Além disso, mais de 6 mil pessoas foram internadas com ferimentos graves por esse mesmo motivo. E nós temos um exemplo bem pertinho aqui, que é o caso do Sr. José Roberto, que em 99 acabou se ferindo com fogo de artifício na cidade de Gaspar. Estava comemorando a passagem no vestibular da filha dele e a festa acabou terminando no hospital, não é mesmo? Sem dúvida. Momentos de alegria ali que se transformaram em pesadelos, né? Como é que foi o acidente? Montamos como estava na caixa ali, como deve ser colocado, um sobre o outro e após acendê-lo, na verdade eu não sei te dizer, porque eu não tenho conhecimento técnico pra isso, mas na verdade ele não funcionou, né? Ele explodiu e detonou os outros dois que estavam na minha mão e que vieram ocasionar todo o problema aqui comigo na minha mão. Mostra pra gente como é que ficou então a mão direita, Sr. José Roberto, o senhor teve aí três dedos atingidos por essa explosão? Os três dedos foram atingidos, sendo que esse praticamente foi amputado e reimplantado, né? Mas parcialmente as fraturas aqui em cima da mão e esse que também foi totalmente reconstruído. De acordo com este sargento do Corpo de Bombeiros, com 24 anos de experiência, a falha do artefato é a maior causa dos acidentes registrados nessa época de festas. A pessoa tenta recuperar o explosivo que não estourou e acaba se machucando. Não tente segurar, pegar novamente o artefato não detonado. O artefato não detonou, mantém ele isolado lá, deixe pro outro dia resolver e se for o caso, contate inclusive o vendedor pra ver qual a providência adequada. Não tentar desmontar, não tentar reabilitar ele, acender novamente, porque esse artefato já apresentou um defeito e o próximo defeito pode ser a detonação na sua mão. Quem decidir se arriscar deve tomar muito cuidado e seguir as instruções de uso que aparecem na embalagem do produto. É importante não estar alcoolizado e permanecer distante de edificações e também da rede elétrica. A gente relaciona o fogo de artifício, aquele espetáculo com efeito sonoro, com efeito luminoso, a um momento de festa, um momento de alegria, mas não de brincadeira. Com muita frequência a gente entende, ah, já que é tudo uma festa, isso aqui é uma brincadeira. Fogo de artifício não é brincadeira, é coisa muito séria, que tira a vida de pessoas, que torna pessoas incapazes porque perde extremidades, como o dedo, como visão, como audição. Então é algo muito importante. Então ficam as dicas aí do Corpo de Bombeiros, né, pra você ter um bom fim de ano, uma boa festa e longe desse perigo. Se você for usar então o fogo de artifício, tome bastante cuidado e siga essas recomendações.